Gente, olha quem está aqui no meu estúdio, a gente vai fazer o que hoje? Um photoshoot das bolsas Exatamente, mostra uma das bolsas, que legal Gente, top model Gente, Raissa, mostra essa bag Estamos aqui para tirar fotos de bolsas maravilhosas Adorei, adorei Hey, galera, então estamos aqui no estúdio E olha o que estamos fazendo? Vamos fazer uma bag de fotos Vamos ver a bag Ok, ok, vamos lá A gente estava aqui no estúdio Mas é aquele jeitinho brasileiro, né? A gente veio no corredor e percebeu que o corredor tem a luz melhor do que no estúdio Como é que chama o jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro Gente, agora é a próxima Foro sure etapa Então a nossa modelo A Raissa mudou de blusa A blusa é mais preta E agora vai Poder um contraste Como é que fala contraste? Contraste Contraste Então fomos Gente, a Raissa não está acostumada com o frio que está acontecendo agora, coitada, né? Não quero, cansei Cansou do frio Então vamos pedir quem controla o tempo para a Hello Volta para o Kate, né? É Então fui Agora a gente vai tomar um cafezinho Para esquentar Para esquentar E tentar aguentar nesse friozinho Porque ninguém merece Agora a gente vai fazer Ah